E aí galera, beleza? Mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo eu vou ensinar como baixar e instalar um serve no seu PC edição e configuração, criação de sala e decoração do seu serve eu entrei na página do download do T-Speak, do próprio site oficial vou baixar o serve aqui na versão do Windows, vou baixar o serve na versão do meu sistema e vou clicar em download aqui vou clicar em Agree submeti e vou iniciar o download do serve, certo? lembrando que o arquivo ele vem compactado ou zimpado em arquivos que pode ser extraído pelo iRAM, o iZip e assim por diante é um arquivo de 3 MB e pouco até quando ele baixa, eu vou deixar bem claro nesse vídeo aqui não é apenas a criação de um serve para que os seus amigos venham logar no seu PC através do serve do seu serve local e sim a maneira fácil de você criar um T-Speak do zero criação de sala, edição e criação de banner então acompanhando esse vídeo você vai aprender não só criar um serve como abrir porta mas sim criar e decorar o seu T-Speak abrindo o T-Speak aqui, ele vem o iRAM zimpado ou compactado você vai abrir ele aqui e tem essa pasta, essa pasta você vai extrair em algum lugar você também pode copiar e colar aqui, clica em cima, CTRL-C e abre lá a pasta onde você quer salvar eu prefiro sempre salvar e colocar o C e salvar aqui em pasta de download ou pode clicar em arrastar também que dá certo pronto, criei o serve, joguei o serve no meu PC, extrai o arquivo compactado eu abro aqui aqui galera, eu vou clicar nesse ícone aqui TS3 serve referente ao seu sistema operacional o meu é 64 bits clico aqui duas vezes, ele vai executar e vai abrir essa tela aqui está configurando, pronto, abriu é interessante e muito importante que você guarde isso aqui isso é a chave de privilégio, certo? você vai copiar ela eu sempre deixo aqui um blog de nota eu crio um blog de nota com a senha do serve, né? vou colocar aqui senha serve vou chave e em cima eu sempre salvo essas configurações também não que tenha necessidade de usar essas daqui, né? o login o login name e o password mas esse código aqui serve admin tech ele é necessário você salvar, beleza? pronto fechou aqui salvou e pode close pronto você pode olhar aqui na barra do relógio o seu serve vai estar aqui vai estar aberto aqui o que você tem que fazer agora você vai abrir o seu t-speak normal o seu t-speak cliente certo? no seu t-speak você vai conectar aqui e vai colocar local host tudo junto e vai conectar pronto ao conectar ele vai pedir a chave de privilégio então é aquele codinho que a gente copiou e aqui você cola pronto ok e a chave de privilégio foi utilizada com sucesso pronto automaticamente você entrou no seu t-speak local, né? no seu host local como serve admin pronto o t-speak eu vou restaurar essa tela aqui, né? ou maximizar a tela ela vai estar assim então o que a gente vamos fazer aqui vamos começar pela criação de sala, beleza? criação de sala que vai ser você vai clicar aqui o t-speak ele vem com duas salas apenas quando você inicia ele quando você cria um serve vem essa sala padrão a sala do t-speak 7 e a default channel que é a sala de entrada, né? o canal principal como criar uma sala? você clica aqui em cima no no canal principal ou é o servidor virtual e coloca criar canal pronto, galera vamos criar uma sala básica o que a gente tem que fazer? você vai digitar em nome o nome da sala eu vou digitar sala 01 lembrando que eu tenho que deixar aqui permanente certo? pronto, sala 01 permanente eu criei uma sala e eu vou criar outras salas a partir daí certo? é... criar mais uma sala sala 02 permanente certo? ok essa é a criação da sala galera vou dar um pequeno pause aqui que eu vou criar outras salas pra você é... ver como é que vai ficar pronto, galera eu criei aqui mais essas quatro salas e eu vou criar agora a quinta sala né? é... você tendo sala criada você pode clicar em qualquer lugar e criar canal certo? você vai digitar o nome do canal que é a sala colocar permanente e aqui galera é o seguinte essa aba aqui exibe este canal depois de se eu quiser clicar aqui em 1 e colocar ok ele vai criar a sala depois do 1 ou seja ele vai ficar no lugar do 2 então a sala vai vir pra cá abaixo do 1 entendeu? então eu clico aqui no 4 então depois do 4 ela vai criar o canal 5 se eu clicar no 3 no 2 depois do 2 vai criar o canal 5 aí ok pronto aí eu coloquei aqui ó 1, 2, 5 pulou como é que eu faço pra editar? não tem problema clica com o botão direito editar canal e seleciona aqui ó sala coloque exibir este canal depois da sala 4 então agora ele vai pra 4 certo? e se eu quiser renomear essa sala você pode clicar em cima da sala apertar F2 ou clica em cima da sala e coloca editar canal aqui em cima você coloca o nome da sala que você quer né aqui a senha da sala também você pode editar um tópico na descrição você pode colocar na sala e descrições também são conteúdo que vai aparecer aqui de lado quando você criar mais na frente você vai saber disso aí certo? vamos editar o nosso default channel né aqui eu vou botar canal de de bem-vindos né canal de bem-vindo pronto ok editei ele foi editado canal de bem-vindo ok mas aí eu quero fazer diferente eu quero colocar um separador dividindo a sala é bem-vindo da sala 1 como é que você faz? você clica aqui no botão no primeiro aqui né aqui no canal de cima você também pode editar certo? esse canal aqui você edita que é o servidor virtual certo? você pode clicar aqui e botar assim editar servidor virtual pronto aqui em cima você coloca o nome aqui eu vou colocar ts macro of games pronto cliquei ok pronto agora aqui eu quero editar aquele negocinho que eu falei eu quero colocar um separador dividindo esse canal como é que eu faço? eu clico aqui e crio separador pronto ao criar um separador ele cria esse space certo? space é um código que o ts interpreta como separador então já está aqui como permanente criar um separador aqui eu vou colocar o separador aonde? exibir esse canal depois de é canal de bem-vindo ok se eu colocar o nome aqui o que acontece? eu vou colocar um nome ou posso colocar um um dígito um símbolo fica ao seu critério certo? eu vou digitar o nome aqui macro e vou dar o ok pronto você pode olhar aqui abaixo do canal o teu nome macro beleza aí é o seguinte eu quero colocar esse nome no meio eu não quero que ele fique aqui eu quero colocar ele no meio como é que você faz? você bota editar e coloca antes do s do space você coloca um c isso um c aí você aplica ok pode olhar aqui o nome foi para o meio está vendo? o canal está aqui no meio ah muito legal esses são três códigos que eu vou trazer aqui para você eu botei aqui no blog nota e vou deixar na descrição do vídeo eu peguei esse símbolo aqui eu vou aumentar um pouco essa fonte para que você possa enxergar melhor eu vou botar 14 pronto eu botei essa barrazinha aqui certo e vou colocar no lugar do macro eu vou apagar macro aqui e vou colocar a barra ok vou aplicar pronto ele apareceu uma barrazinha é mas o que está essa barra? essa barra está apenas no meio eu quero colocar essa barra contínua o que é que eu faço? eu boto editar é antes do c ou antes do s eu posso apagar o c eu coloco asterisco certo? antes do s e aplico olha o que ele faz ele cria uma linha contínua isso vale para qualquer símbolo é por exemplo agora eu quero colocar é acima do canal eu quero colocar outra barra o que é que eu faço? criar um separador lembrando que todo separador ele não pode ter o mesmo nome e o mesmo símbolo 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 me desculpa é o que acontece se você criar um separador como esse aqui que tem aqui asterisco space zero e tem esse mesmo símbolo você tem que colocar um uma numeração diferente depois do r space no lugar do zero você coloca um um certo? um, dois, três e aí vai por diante se você for digitar nomes tipo sala de jogo A sala de jogo B não precisa colocar numeração pode digitar space e o nome sala A sala B porque não é igual certo? só se for igual você coloca um nome criar um separador aqui o que é que eu faço? a mesma coisa coloca a nossa setinha space um e asterisco ok aquele criou aqui embaixo depois do 5 nosso space criou aqui em cima de bem-vindo eu quero tirar não quero que essa sala seja um um canal com esse ícone eu quero apenas um nome o que é que você faz? cria um separador certo? seja bem-vindo eu vou colocar esse nome aqui certo? e vou dar um ok antes do ok eu vou colocar aqui em cima abaixo do ts macro pronto criou uma sala bem-vindo ah, mas eu não quero que ela fique no canto eu quero colocar ela no meio o que é que você faz? você vai no space você coloca um C para centralizar pronto e agora eu quero deixar esse canal primário ou sim canal de recepção canal padrão o que é que você faz? você pode olhar que aqui tem um canal de bem-vindos tem essa casinha então o canal padrão é esse aqui eu quero que ele seja aqui agora no nome seja bem-vindo então aqui no seja bem-vindo eu coloco canal padrão e dou um ok toda vez que eu logar eu vou logar aqui certo? então esse canal aqui eu posso ter a pagar você pode clicar em cima e apertar DEL e apertar IES ou você pode clicar com o mouse e colocar excluir canal e clicar IES pronto toda vez que a gente logar vai logar aqui é isso aí galera vou cortar o vídeo por aqui mais na frente mais um ou outro vídeo com outras dicas para vocês beleza? até mais tchau 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 tchau